De produtos dentro do nosso... E aproveitar que o nosso prato está quente, gente, porque hoje tem convidada para o almoço aqui. Que bom! Chega aí, Elisante, lá de Paula, com... Tudo bem, Elisante? Tudo bem, Jaqueline. Está sentindo o cheirinho bom? Nossa, pelo menos eu conseguir assinar com esse cheirinho do chefe aí, né, chefe? Olha só quantas delícias. Está aí a dica para vocês, os coquetéis da CIF também. Exatamente. A CIF sempre privilegia os chefes locais, né, e é sempre muito bem servida. A Elisângela é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e ela traz informações hoje para a gente, faz um convite para você ir de casa sobre a 17ª Convenção Estadual dos Profissionais da Contabilidade. Evento super sucesso. Começa amanhã, Elisângela. Isso, Jaqueline, a gente está... Depois de muito trabalho, né, está na expectativa. Chegou, né, o grande dia do evento é amanhã. Um evento bem robusto. É o maior evento da classe contábil paranaense, né, ele acontece a cada três anos. Nós estamos esperando mil congressistas, temos 32 palestrantes, uma feira de expositor da área ligada a profissionais da área contábil bem robusta, né. Então é um evento grande mesmo, que a gente espera que os profissionais aqui da cidade não percam essa oportunidade, né, de se reciclar, de conhecer gente nova, de sair motivado, né, a gente vai tratar de vários assuntos. Eu recebi aqui o cronograma desse evento, está bonito, e olha só quem que vai estar aqui amanhã, às 9 horas da manhã vai ser no Hotel Bourbon, né? É, abertura é amanhã à noite, Jaqueline, né, na quarta-feira, dia 17, e na quinta de manhã nós temos, então, o início dos trabalhos. Na quinta de manhã, desculpe, estou vendo aqui agora. Na quinta de manhã vai estar a esposa do juiz Sérgio Moro aqui, gente. Ela que é advogada, né? É, a Rosângela Moro é uma profissional, né, gabaritada, não é só a esposa do Moro, né? Ela é uma advogada muito competente, trabalha muito no terceiro setor, tem um trabalho maravilhoso, assim como a gente também está trazendo o Pozo Bom, que é o procurador da República, que trabalha na Lava Jato. Ele confirmou essa semana, porque não é fácil conseguir o pessoal da Lava Jato, né? Então nós temos ele na sexta-feira, no final da tarde. Mas muita gente boa, né, Jaqueline? Coves de Barros Filho, Marcelo Alves, que é o nosso único ultramaratonista do Brasil. Faz ultramaratonas, né? Então vem falar pra gente de planejamento, né? A gente tenta não só trabalhar a área técnica, que é importante, mas o profissional da contabilidade tem que se reciclar todo dia, mas trazer assuntos relacionados a outras questões, né? Vamos discutir política do Brasil, a visão internacional do Brasil com Roberto Kowalik, falar de ética, né? Ética não é da porta pra fora, é da porta pra dentro. Qual que é o papel do profissional da área contábil nessa construção desse novo Brasil? E a contabilidade é tão importante na vida da gente, já tá na vida das pessoas, né, Chef? É fundamental, como ela disse, né, falar da ética, né? Como nos falta no nosso país a ética, né? Podemos estar numa situação muito melhor, né, mais cômoda, né? Mas, infelizmente, mas é importante ressaltar realmente esses assuntos e abordar pra uma nova realidade do país, né? Que bom, que bom. E as pessoas que estão assistindo estão se perguntando, ainda dá tempo de participar desse evento, Elisabeth? Dá. Hoje, amanhã, a gente ainda faz inscrição, daí só pessoalmente no Hotel Bourbon, na Secretaria do Evento, a gente ainda recebe inscrições pra não deixar ninguém aqui da nossa região fora de um evento como esse, né? Trinta e dois palestrantes, gente. Trinta estandes de produtos. Olha, um evento que é realizado a cada três anos. Dá bastante trabalho, como você falou. Mas também tem tempo aí pra vocês aprimorarem bastante, né? E trazerem gente de altíssima qualidade. Tô gostando aqui de todo esse planejamento de vocês. É, e é legal ressaltar, Jaque, que primeiro que Foz é preparada pra receber grandes eventos. Não é à toa que o evento tá se repetindo pelo segundo, apesar de ser o décimo sétimo. Sétimo. O décimo sexto também foi em Foz. Em função do atendimento de fornecedor, de todo um contexto que Foz sabe receber muito bem eventos, a decisão do CRC foi, de novo, manter em Foz. Então, todos os fornecedores são locais. Que legal. Ontem eu tava lá no hotel e saí tão feliz, porque a feira tá quase pronta. Aquilo vai, né, sendo construído, ficando bonito. O pessoal do hotel se esmerando. A gente privilegiou os artistas locais. Foi uma das condições que eu coloquei pra direção do CRC. Olha, a gente tem os melhores músicos. Os artistas locais dão conta do recado, nos deixam fazer. E prontamente foi atendida. Carol Ramalho vai estar lá? Carol Ramalho, Fumê. Nós temos músicos do batalhão fazendo uma surpresa lá por exemplo. Nós temos a Mariane com a gaita a ponto dela. A gente tem muita coisa legal. A Trupe da Lua, o pessoal lá do Fefo na animação. A gente tem muita coisa boa na cidade, né, Jaqueline? Então, eu tô na expectativa enorme de deixar todo mundo que estiver lá no evento boquê aberto. Ah, que legal. E vocês no comando, pilotando. Essa supernave com certeza vai dar muito certo. Chefe, e agora? Vamos finalizar a nossa sobremesa agora. Então, temos aqui a entrada do formatinho, né, na saladinha com a prática. Você viu, Zé, que chique? A entrada, o prato principal e a sobremesa. E agora a sobremesa. E dentro de uma festa, dentro de um aniversário, de um congresso, né, seriam apresentadas várias entradas, vários pratos, né, como principais. E finalizando a sobremesa. Deixa eu pegar dois ingredientes aqui. Delícia. A Elisângela, a gente também, é vice-presidente da ACIF. Tá sempre em movimento, sempre engajada aí nas questões da cidade, né, Elisa? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, Jaqueline, né? Não dá pra se omitir. Eu acho que muito do que tá acontecendo no nosso país e aconteceu na nossa cidade foi um pouco a missão, né, do cidadão iguaçuense, das entidades, né? Claro, à medida das possibilidades, muitas fizeram algumas coisas. Mas talvez faltou gritar um pouco mais. Eu acho que o brasileiro tem aprendido meio na dor as consequências de uma omissão. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, precisa fazer seu papel. E através das entidades, na minha, no meu entendimento, é a melhor forma, né? A ACIF tá aí com a campanha agora, basta de vergonha. Tem observatório social, também fiscalizando. Tem todo um conjunto, né? O Codepós faz o trabalho dele. Eu acho que o Pós tá num processo de reconstrução, né? Meus amigos de fora da cidade sempre falam, O que que tá acontecendo, Rafael? Nós estamos limpando a casa, nós estamos fazendo a faxina. E agora a gente vai pra um processo de reconstrução que eu tô muito confiante. Porque eu acho que nesse momento todo mundo tem que ajudar. Tem que apoiar. Acabou a eleição, passou a eleição. Agora é hora de reconstruir. Todo mundo uniforça. Vamos ajudar o novo prefeito, o vice. Claro que cobrando, vigilante. Esse também é nosso papel. Mas nesse momento é hora de juntar a força pra reconstruir Pós da melhor maneira possível. Vocês já se reuniram com o novo prefeito? Já, já. Assim, a gente tá tendo um canal de comunicação, de conversa com o prefeito, com o vice, com todo o secretariado. Muito legal. Eu tô bem confiante, sabe? De que as coisas vão... Cada um fazendo o seu papel e a sociedade também, né? Que as coisas vão acontecer. Tomara, né, Elisabeth? É verdade. O importante é a fiscalização, né? Elegemos, colocamos uma... Demos poder às pessoas, mas eles têm que lembrar também que é em prol da população, né? E a fiscalização quanto a isso é fundamental. O que você fez ali, gente? Eu coloquei aqui, então, misturei creme de leite e um pouco de açúcar mascavo, coloquei pra gelar, simplesmente, e ponho no fundo pra fazer a primeira camada. Agora vamos deitar o nosso morango. Você gosta de cozinhar, Elisabeth? Eu não sei cozinhar, Elisabeth. Então, oportunidade... Eu acho que eu vou ter que ir lá no Senato, Chefe. Porque eu gosto muito de comer, eu confesso isso, sabe? Sim, sim. Mas esse é um dos meus pecados, assim. Eu não sei cozinhar. E ela corre tanto também. Esse divinho me interessou muito, Chefe. Então, nossos cursos ocorrem, ou alguns excepcionais nos sábados, né? E os outros, das 19h às 22h, né? Onde estarão de segunda a sexta, geralmente. São 15h, onde a gente apresenta todo o... E preparo, né? Vocês preparam. Zandila, já vamos provar a entrada? Pode ser, já? Vamos, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Cita, cita. Enquanto eu monto a sobremesa aqui. É a minha salada preferida. É essa aqui? Olha só, gente. Olha, a caprese é muito bom. Vai falando aí, Chefe. O frescor do manjericão com tomate e azeite, né? E mais. Então, aqui agora eu tô pondo morango. Pode ser feito com outras frutas? Pode. Pode usar um meio pêssego, pode usar como base também. Não precisa ser só os copinhos, né? Aqui eu tenho o creme de leite com limão, né? Ai, que delícia. Para quebrar um pouco o doce, né? Aqui. Parece tão fácil, né? Ele fazer. Ele fazer. É muito fácil. Um suspiro. Vamos pôr um suspiro aqui. Ai, gente. Olha que bonito que fica. Ensinamos a fazer tudo. Os suspiros, os cremes, né? E eu gostei que é super rápido. Super rápido. Então, imagina você montando um aniversário, né? Você começa umas oito da manhã, prontinho. Meio dia, uma hora, tá tudo pronto. Só esperar os convidados, né? Vamos pôr aqui um galinho de urtelão. Agora eu vou ter que escolher aqui. Se eu for mais um salgado, eu vou direto com o doce. Ah, do doce, né? Nós somos incríveis, né? Nós somos frituras de doces, né? Fritura, é bom. Como nos atrai, né? É incrível. Ai, com esse friozinho aí. Nossa, tá tudo muito lindo. E nesses fingers, né? Então, aprende um pouco sobre vinho, nos cursos de enologia. E faz uma... O que você tá fazendo? Aqui eu derreti um pouquinho de chocolate branco. Ah, chocolate branco. Coloquei aqui no papelzinho manteiga, né? Vou fazer um pequeno arabesco aqui. Um enfeite, o toque final. Olha que legal. Simples, né? Derreti aqui na própria frigideira aqui. Coloquei no papelzinho. E olha como são rápidos. E faz um coquetel, né? Você vê a nossa convidada ali? Por favor. Tem uma colher. Isso. Eu vou fazer esse sacrifício. Sacrifício. Opa. De provar também, chefe. Olha. Sim, claro. Tá bonito. Tá bonito, gente. Então, temos todos os cursos, né? Desde a bebida, das entradas, os pratos principais e as sobremesas, né? Muito bom. Os nossos professores estão lá, né? Aguardando você pra aprenderem. Chefe, adorei. Muito obrigada. Três receitas nós aprendemos hoje. Três. Rapidinho, sim. Então, pode variar com tudo, né? Isangela, obrigada por ter vindo. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Obrigada. A gente que agradece. Volte sempre. Sucesso. Tenho certeza que vai ser um sucesso evento a partir de amanhã. Muito obrigada pelo espaço. E a gente espera os profissionais da contabilidade. Todos lá. Ah, com certeza. E agora a gente vai pra um rápido intervalo. E na volta tem mais destaque. Não sai daí. E aí 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 E aí